Na praia encantada o sol a sorrir Coqueiros balançam a brisa a vir Com o marinho amigo a diversão vai surgir Crianças felizes prontas para se divertir Vamos amiguinhos na areia dançar Com o marinho a alegria vai rolar Estrelas do mar e castelos a criar Na praia encantada vamos brincar